Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas e truques desse smartphone aqui O Motorola Onifusion Max, isso mesmo, esse smartphone maravilhoso E pra você que não conhece ou quer garantir esse smartphone aqui Eu vou dar uma palhinha sobre ele pra você Ele tem nas versões de 128GB com 4 ou 6 de RAM A sua tela é LCD IPS de 6.5 polegadas com proporção 19.5x9 Resolução Full HD Plus 1080x2340 pixels E ele está atingindo cerca de 264 mil pontos no AnTuTu Benchmark A sua câmera é de 64 megapixels e a sua câmera de selfie é de 16 megapixels E ele conta com o Bluetooth 5.0 E o seu carregador é USB tipo C e a sua bateria é de 5.000 mAh E se você ainda não garantiu o seu Onifusion Max, eu vou deixar o link aí na descrição Para você estar garantindo o seu em preço baixo E a nossa primeira dica, a maioria das vezes os smartphones não vem habilitado para você estar usando É sobre a sua bateria Você vai em configurar Você vai aqui em bateria Você clica em bateria adaptável E você habilita essa função Ela vai limitar a bateria dos aplicativos que você não usa com frequência Vai estar ajudando a não gastar a sua bateria naqueles aplicativos que você nem usa E às vezes está consumindo a sua bateria E agora uma dica de ouro para você estar deixando o seu smartphone cada vez mais a sua cara Você vai entrar em configurar Você vai aqui em tela Você clica em estilos E que você pode estar editando o seu smartphone do jeito que você preferir Aqui tem algumas informações do que vai ser Aqui está no padrão E aqui tem o tema que você pode estar escolhendo Aqui primeiro você escolhe a fonte Que é a letra que vai estar no seu smartphone Você pode estar escolhendo qual você prefere Essa daqui é a que vem Eu vou escolher esta aqui E vou clicar em avançar E aqui você pode estar escolhendo a cor Desses ícones aqui que está aparecendo aqui em cima Você pode estar editando com a cor que você preferir Eu vou deixar nesse azul marinho aqui Vou clicar em avançar E aqui tem o formato do ícone Dos seus ícones e dos seus aplicativos Você pode estar editando do jeito que você preferir também Este formato Este ou este Ou este arredondado que é o que vem Eu gosto mais dessa opção aqui Clico em avançar E aqui vai ser a grade dos seus aplicativos Que é o tamanho dos seus aplicativos A distância de um dos outros E aqui é uma ilustração de como eles vão ficar 4x4, 5x5 ou 4x5 Eu vou deixar em 4x5 Vou clicar em avançado E aí você pode estar colocando o nome desse tema que você criou Eu vou colocar aqui Tuk Tips Clicar em concluído E aplicar E já vai estar aplicando do meu smartphone E olha só que legal o formato dos meus ícones que eu escolhi E a hora que você abaixa aqui Olha só que legal as cores que eu escolhi aqui em azul marinho Eu gostei bastante E agora eu vou te mostrar algumas opções Que tem aqui no aplicativo da moto Você clicando nele vai estar abrindo assim Você vem um pouquinho para baixo Clica em moto, ações E aqui tem várias opções Aqui tem a opção que nós vamos colocar Que é a captura de tela com 3 dedos A gente sabe que para tirar print a gente aperta o botão power E aqui no botão de volume do diminuir Aperta segura e bate nosso print Também tem a opção Que é aqui E você clica em tirar o seu print E também tem os 3 dedos na tela Que você bate aquele print E nós também temos a opção do print extenso Isso mesmo, é muito legal essa opção Eu vou entrar aqui em configurar para mostrar para vocês Por exemplo, quando você quer mostrar um print de uma conversa muito longa Você tem que bater vários prints picados E mandar várias imagens Eu vou mostrar para você como fazer isso de uma vez só Você vai colocar os 3 dedos na tela Vai clicar nessa opção aqui E ele vai estar tirando print extenso E aqui já vai estar o meu print extenso Eu vou clicar em salvar E pronto Você vai lá nas suas fotos E aqui tem o nosso print extenso Olha só Você consegue estar enviando para alguém de uma vez só Vai estar assim Mas a pessoa dando zoom com qualidade perfeita Você vai lendo tudo assim com facilidade Nesse nosso print extenso Na Motorola nós temos duas opções O tema escuro e o modo noturno Eu vou mostrar a diferença desses dois para você Tem o modo noturno aqui Que ele funciona simplesmente para cancelar os raios azuis Que fazem mal para as nossas vistas E aqui você vai controlando a intensidade Que você vai percebendo que vai ficando mais amarelado a sua tela E clicando aqui em avançado Tem o tema escuro Que é aquele tema escuro que a gente conhece Que é bem bacana Que deixa tudo escurinho Olha só Muito bonito Muito legal mesmo Olha só Destacou aqui que eu editei Olha só Colocando o azul marinho Fica muito legal E aí Gostaram das dicas? Se gostaram Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no nosso canal E lembrando que aqui sai vídeo todos os dias E para você que ainda não garantiu O seu Motorola Oni Fusion Max Eu vou deixar o link aí na descrição Do lugar mais barato que eu encontrar E até o próximo vídeo E aí E aí E aí